Oi pessoal, bom dia! Eu sou a Cida do meu pequeno orquidário, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos ao meu canal e muito obrigado por assistir. Hoje eu vou fazer replante dessa minha belina, falem nopes, belina, eu vou colocar ela na sessão do campo, ele era fino, eu amarrei bem amarrado com arame galvonizado, os dois em um só, para ficar um pouquinho maior. Já tem uns três ou quatro meses que eu comprei essa belina e ela veio assim bem desidratada, com essa folhinha murcha, estava querendo quebrar, aí eu fui cuidando, ela hidratou, mas agora eu estou percebendo que parece que as raízes estão morrendo, então eu vou colocar ela na sessão do campo, porque as orquídeas gostam muito de sessão do campo, que eu já percebi, estão todas enraizadas que eu coloquei, inclusive tem replante aí no canal que eu fiz e eu vou fazer um vídeo para vocês, para mostrar como elas estão lindas de raízes, muito linda, então eu vou colocar essa para fazer um teste, que eu não queria perder, gente, essa orquídeas eu tenho essa, dessa espécie, e eu não paguei barato nela, então eu vou retirar ela daqui, vamos ver como que ela está, ó, foi carinho que está aí, ó, raizinha da verdinha, bonitinha, bom dia, meu vizinho passou ali, ó, vou tirar esses fagos, essa bucha de esfagos, ó, olha como que está pingando água, eu não quero, gente, perder essa orquídea, essa belina, olha, as raízes estão apodrecendo, o queijo de ação, eu não vou cortar essas raízes, só tem essa boa, então eu vou colocar aqui, ó, eu já deixei um pouquinho de esfarla de molho no enraizador da forte, deu uma espremida, ó, vou colocar aqui, assim, para dar um pouquinho de umidade para ela, que geralmente nos tronquinhos secam muito rápido, vou pôr aqui, deixa eu ver que jeito que vai ficar melhor ela aqui, acho que eu vou pôr ela, não sei se eu ponho ela para subir, não vou pôr ela assim, que elas gostam de ficar assim pendente, olha que bonitinha que vai ficar, é assim mesmo que eu vou pôr, vou deixar essa raiz aqui, essa raiz aqui com certeza vai secar, mas ela pode bifurcar, vamos ver aqui, aí eu vou amarrar com esse barbantinho, que é o que eu tenho no momento, vamos ver, então gente, quem não for inscrito aí no meu canal, se inscrevam aí, para me dar uma força, para começar, estou começando agora, estou precisando, vou amarrar aqui bem firme, eu aqui gosto de sentir firme, mas não vou apertar essa raiz aqui, amarrar aqui, amarrar aqui, amarrar sem dó, hein gente, deixa ela bem firme, quem for fazer o repame do toquinho, ficou firme, ficou bem firme, aqui eu vou cuidar dela, gente, com o maior carinho, porque eu não quero perder essa orquide, não quero perder de jeito nenhum, como não achei a tesoura, vou cortar com a faca, quem não tem cão caça com gato, é ou não é? Então, foi isso gente, aqui, eu vou pendurar um, isso aqui é adubo bocacho, que eu faço as trouxinhas, esses paninhos, e penduro, conforme a gente vai regando, elas vão, ele vai liberando, lendamente, o adubo, para as orquídeas, então, olha aí, conforme eu for regando, vai liberando, e eu já tenho feito assim, nossa, eu vou cuidar dela, gente, não ficou bonitinho? Que gracinha, dizem que ela já é uma muda adulta, então, vou cuidar dela, para ver se ela vai me dar uma florzinha logo, né? Aí, eu vou pendurar ali, no meu lugar, onde já tem uns tronquinhos, e, assim, onde não bate muito sol, tem bastante claridade, diz que ela gosta de muita umidade, mas não gosta de calor excessivo, muito sol. Então, ó, fiz um ganchinho, só pendurar lá, e vou, eu vou regar com esses tronquinhos aqui, com o enraizador, uma vez por semana. Conforme, quando está frio, eu não rego todo dia, mas, quando está calor, eu rego minhas orquídeas, os tronquinhos, todos os dias. E muito obrigada a quem assistiu aí até o final, e eu vou mostrar para vocês, quem está me acompanhando aqui nesse vídeo, essas belezuras, gente, olha o tamanho da flor dessa fava. Olha essa aqui, que linda. Essa cor, ó, ela é chumbadinha, assim, pintadinha por baixo. Ela não é branca, ela é rosadinha. Muito linda. Essa daqui também está linda, ó. Muito obrigada a todos, e tenha um bom dia.